Boa tarde Maringá, hoje nós estamos aqui no Jardim do Fato, porque nós estamos recebendo na nossa redação o escritor Jeremias Poliquesi, que fez parte do projeto Memórias do Bairro e publicou em 2021 Zona 7. É sempre um prazer receber um escritor aqui na nossa redação. E pelo que eu vi e li desse livro que você publica em 2021, é como você resgatou a sua história, porque você viveu e vive na Zona 7, é isso mesmo? Isso mesmo. Bem, eu tive a oportunidade de viver intensamente a Zona 7, no seguinte sentido, eu talvez seja uma das poucas figuras ali do bairro que transitou em muitos setores diferentes, não é? Eu era torcedor do Grêmio Fanático lá nos primeiros anos do Grêmio, eu estudei em UEM, em outros três colégios, lecionei no Maria Goretti, o que mais? Circos, eu participei de festivais de música. Então eu acumulei muito conhecimento, transitei por toda essa vida que tem na Zona 7. Eu vi que você abre o livro da Zona 7 próprio falando da cultura, né? De quando nasce a cultura, que tudo começa na Zona 7, né? Em 1960, 1950, 1978, muitas coisas você não tinha nem fotografia. Por que que você abre o livro falando da cultura? A cultura, não, na verdade, assim, a cultura é quase sempre, ela é a mais forte de alguma cidade, né? Ela é que dita o restante da vida de um bairro, eu acredito. É a cultura, é o estudo, é a escola, depois vem a arte em si, né? O circo, a música, o festival. Então, talvez por isso o editor tenha escolhido, assim, nem fui eu, mas o editor talvez tenha feito essa escala, assim, colocando a cultura e a arte. E também, talvez pela força da UEM, perdão, pela força, o que representou o SESC e outros organismos que incentivaram a cultura, né? Que traziam a cultura. O próprio circo, que é um espetáculo de arte, a Vila 7 hospedava esses circos também, parques, festivais no SESC, festivais nos colégios. Então, a arte foi um dos fatores mais fortes da Zona 7 e da cidade em si. E como foi ver toda essa evolução da Zona 7? Porque hoje a gente fala de um bairro, o bairro mais verticalizado da cidade, com 162 quadros, com mais de 30 mil habitantes, só perde para o Jardim Alvorada, né? Como foi ver a evolução do bairro? Você que chegou menino lá e ainda vive na Zona 7. Sim, então o que acontece? É justamente, eu sou uma pessoa saudosista, né? Então, eu vendo tudo isso mudar na vida... A Zona 7, como eu falo na minha página, ela transitava entre o rural e o urbano. Gente, a gente criança, você tinha um amigo do sítio, você ia lá no cafezal, ia armar uma arapuca, você pegava um passarinho, só pelas cores da plumagem, você achava que ele era de qualidade, você prendia o coitado do passarinho, hoje eu não faço isso, mas criança. Então, você transitava com o rural, com o urbano, depois, em 69, começam os movimentos da UEM. Aquilo mudou toda a cidade, aquilo mudou os valores dos imóveis, você despedia de amigos indo embora porque o pai vendeu o imóvel, você deve ter lido isso porque já demonstrou que você leu bastante o livro. Então, você despedia daquela menina que você pretendia namorar, não deu nem tempo, porque eu já vi o caminhão de mudança zarpando ou chegando. E muitos amigos, você se despedia e muitos não dão bola, não te procuram mais, sumiram. Tudo isso deu uma carga de emoção, não só a mim. Inclusive, um dia eu vejo um amigo meu, um tal de Pedro, ele estava parado na frente onde tinha sido a casa dele, demolida por um edifício. E eu cheguei nele e falei, Pedro, você por aqui? Sim, Jeremias, estou aqui, sabe, você não imagina o quê? O que você está fazendo? Eu estou olhando aqui e chorando de ver onde era a minha casa, hoje esse prédio aqui, cadê os nossos amigos? Falei, só estou eu aqui nesse prédio e vejo um, dois, três, no máximo, porque os pais, naquela valorização dos imóveis, preferiram deixar o bairro, deixar até a cidade em muitos casos, né? Então a gente teve a vida rural, junto com a infância das mais saudáveis possível, caçando, brincando de salva, hoje a turma nem sabe o que é salva, de bola na rua, cada terreno vazio era um campo de futebol. Isso não vai deixar saudade? É demais. Agora, eu cheguei no meu amigo, um jornalista, né? Muito, é como eu, assim, saudosista, que fez muita matéria para o diário, eu falei, Luiz, escreva o livro. Ah, o livro eu não vou fazer. Falei, então tem que ser eu. E eu via que toda aquela tarefa apontava para mim. É, vai ter que ser eu, porque eu vivi tudo isso, eu cantei em festival, eu torci para o Grêmio, eu apanhei, eu bati, eu peguei gripe no estádio, eu, nossa, eu vivi tudo a Zona 7. Entrei na UEM, saí da UEM, dei aula na escola que eu tinha sido criança, estudei, então eu vivi muito, muito intensamente. Então você perguntou como é essa mudança. Ela é alegre, o bairro ficou bonito, mas ela deixa muita saudade. Eu falei, eu preciso encerrar esse primeiro ciclo da história, porque foi muito forte, foi intenso, às vezes até me emociona. E você não fez sozinho esse livro, né? Você contou com a participação de cronistas, de jornalistas, fotografias, arquivos pessoais, né? Como foi juntar tudo isso e trazer essa obra para a população de Maringá? Esse livro, ele foi escrito por várias mãos, como você disse, mas ele é um acúmulo de emoções e matérias escritas, mas ele só foi pensado como livro, digamos assim, de 10 anos para cá. Ele acumula 70 anos de história, 73, mas ele foi pensado como livro de 10 anos para cá. Eu escrevi uma poesia sobre a rua Paranaguá, nem imaginava livro naquela época. Eu escrevi para a minha rua, para colocar em redes sociais, mas quando eu vi que Maringá tinha o projeto Memória dos Bairros, eu até cito no livro, eu falei, gente, eu tenho um calhamaço de coisa aqui que é a Zona 7. Aí entreguei para o meu amigo lá do patrimônio histórico, meu amigo particular, falei, será que isso aqui não é o livro da Zona 7? Ele falou, perfeito, Jeremias, eu nunca vi uma coisa mais completa do que essa, porque você pisou no bairro, você não é um historiador que é contratado para ir lá falar sobre um bairro. Ele amou o material. Na época, quem era? Era Miguel? Era o secretário. Era o secretário de cultura, né? Miguel Fernandes. Aí amaram o material, falou, não, isso aqui vai sair. Então o livro faz quatro anos que está na mão da Secretaria de Cultura, na verdade. Mas ele é um acúmulo, como eu disse. Aí o que eu fazia? Eu tinha saudade, digamos assim, da esplanada, onde as toras saíam de trem. Eu vi aquilo, busquei lenha ali. Gente, é uma carga emotiva forte demais. Eu pintei a tela, da esplanada, está aqui no livro, sem imaginar que aquilo eu ia ilustrar um livro um dia. Eu pintei a esplanada, não é? E coloquei na minha sala um quadro que nem combina com a sala, porque ele é enorme. E foi... A ideia do livro veio depois, há dez anos atrás, mais ou menos. E publicou em 2021, em parceria com a Prefeitura de Maringá, através do patrimônio histórico, né? Exato. E você ficou feliz com essa obra realizada? Eu digo pra você que eu tenho várias realizações na minha vida. Uma foi visitar onde... São várias, mas eu cito assim, onde minha mãe nasceu, eu ter visitado. Onde meu pai nasceu, eu ter visitado a fazenda. Onde meu avô nasceu, na Itália, foi realizações assim, que não dá pra... E o livro está entre elas, talvez a mais forte, por quê? Um livro, ele é eterno, né? Um livro, ele não é só minha recordação de ter visitado esse lugar ou aquele. Mas o livro, ele vai pra prateleira com todos aqueles nomes de amigos, todos aqueles fatos, e será eterno. Ele está na biblioteca, ele está nas bibliotecas de colégio, da UEM, na biblioteca pública, ou seja, enquanto a terra durar, o livro está lá. Então, como a turma diz, é eterno, né? Não é eterno, porque... Sei lá. Vai ficar pra memória das pessoas, como chama aqui o projeto Memória dos Bairros, né? Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Não é só de cultura, tem muitos fatos que marcaram a Zona 7, fatos de crônicas que marcaram, tem o caso do Codimar, né? Que é um fato, assim, bastante entregante. Então, o que te marcou mais de tudo que você escreveu aqui desse livro, Jeremias? É difícil? É difícil, porque tudo que eu coloquei... Num bairro, acontece muitas coisas, né? Durante uma vida, você imagina, né? Então, o livro, ele já é um resumo daquilo que mais chamou a atenção, de tudo aquilo que despontou como a maior emoção. E talvez seja a foto do meu irmão cantando num comício, quando eu falo de política no bairro. E os pontos onde eram realizados os comícios. E eu saquei uma foto que eu estou lá no meio da plateia, vendo o comício, e de repente, o rapaz anuncia lá, vamos chamar dois garotos aqui do bairro para cantar uma música, eles querem cantar. Quando eu vejo meu irmão que sobe na carroceria de um caminhão, de um comício, talvez isso tenha marcado muito, porque meu irmão me deixou faz quatro anos, muita tristeza, a gente era carne e unha, como diz o ditado, e foi uma lacuna assim que não se preenche. Essa parte do livro, não sou eu, mas a família toda se emociona muito com esse capítulo, né? Agora, todos assim estão em iguais condições, porque o livro é um resumo, é o extrato da história do bairro, né? E também preenchendo até a primeira pergunta, a outra pergunta sua, o livro contou, esse jornalista Luiz de Carvalho, ele tinha muita, ele é um saudosista, um grande escritor, assim, e jornalista, e ele colaborou muito no diário, quando ele trabalhava ali, com matérias da Zona 7. E tudo que era relativo à Zona 7, eu guardava, sem pensar em livros, imagina que eu ia pensar em livros nunca, mas eu guardava numa pasta, então eu tenho uma pasta lá enorme, com matérias, recortes de Zona 7, e já estava pronto, né, o livro, então, mas tem, o Edilson Pereira, por exemplo, você citou ele esses dias, o Edilson é um cronista que me ensinou muito, quando ele escrevia no diário, né? Eu amo as crônicas daquele camarada lá, e aprendi muito com ele, escrever crônica, mas usei a própria crônica dele, falei com ele, Edilson, você permite, assim, sabe? Ele falou, pode usar, é sobre o louro, né? Quando eu falo de personagens, assim, que tinham algum distúrbio, psicológico, alguma coisa, eu quis inserir essas pessoas na história, nunca se fala de pessoas com problema mental e tal, né? Eu falei, o livro vai dar espaço para esses também, por quê? Na nossa infância, eles marcaram muito, eles corria atrás da gente, a gente tinha medo, pavor, uns diziam que era arrombador de casa, o outro que assombrava as crianças de madrugada, enfim, eu falei, esse pessoal, esses personagens, eu quero no livro, comigo. Então, eu dei espaço para todos, e o Edilson fala sobre o principal deles, que era o louro, ele visitava todos os funerais, todos os funerais, e pior, ele visitava o doente, quando ele sentia que a pessoa estava para morrer, ele ia na casa, um dia meu pai tocou ele de casa e ele assertivamente, poucos dias antes do meu pai morrer, ele foi lá, ô, seu Pedro, como é que o senhor está? Meu pai falou, esse camarada está me, está me gorando aqui, né? E expulsou ele de casa, né? Então, é um personagem fantástico, da história do bairro, como deixar de fora, só vou falar de políticos, só de gente importante, só de professor, não, vamos falar dos deficientes, do, o livro, deu espaço para eles também. E hoje, inclusive, eu li essa crônica do Edilson, no teu livro, que você acabou de citar, são dois grandes amigos, tanto o Edilson, como o Luiz de Carvalho, aqui da nossa redação. Por que que o Maringaense tem que ler o seu livro? Olha, eu gosto, particularmente, como nós falávamos fora do ar aqui, eu gosto muito de, de, biografias, fatos reais, E ficção, um pouco. Mas a Zona 7, por ela ser uma cidade em si, uma cidade, quando ela começa, ela tem cadeia, prostíbulo, e a escola, e a igreja. E a Zona 7, começou como cidade. Quando o Maringá Novo surge, surge uma cidade que era, o resumo dela, era a Zona 7. Tirando dela, era Brasil. Então a Zona 7, ela, tirando o Maringá Velho, é claro que o Maringá começa ali, mas a Zona 7, foi o princípio do Maringá Novo. Se não entendermos a Zona 7, vai faltar muita coisa para o restante da história de Maringá. Veja bem, a importância de uma universidade, a importância do estádio. Gente, como que você vai, uma cidade, aquele estádio ali, é uma história, dá um livro aquilo, né? E a partida mais importante do estádio foi quando o Grêmio perdeu de 11 a 1 para o Santos. O Roderley chega no técnico e fala, olha, para segurar o Pelé e o Cotinho, você vai ter que pôr o Zuring em cima dele. O Roderley me contou isso num restaurante particular. O Roderley foi um zagueiro do Grêmio na época. E aí, como estava 2 a 1 apenas para o Santos, o técnico resolveu fazer com a cabeça dele, falou, não, dá para ganhar do Santos. o Santos era bicampeão mundial, o Grêmio bi-paranaense. Gente, aí foi uma tragédia, desobedecer o Roderley, desobedecer, em aspas, e o técnico falou, não, vamos partir para cima do Santos. E estão nas palavras do Roderley, não foi o fato do Grêmio ter sido três vezes campeão, mas sim aquela partida do Santos. Eu estava presente, mas essa para mim é a coleção de emoções, né? Minha tia do meu lado chorando aos prantos e eu com 10 anos. Eu falei, gente, como é importante o futebol, né? Para mim, passou a ser a vida aquilo lá. Falei, gente, nós temos que ganhar no campo. A vida se resumiu a isso, a futebol. Vendo a minha tia chorar, meu pai descabelar e tal, eu achei que o futebol era tudo. Então, essas emoções do estádio, do futebol, que é o esporte de todo mundo, né? É a Zona 7. Tudo é a Zona 7. A oficial, a Colombo, que matou tanta gente, até alguns dos personagens que você leu pelo jeito, morre na Colombo, né? Um Valdemar cego, conhecido de toda a Zona 7, né? Que as pessoas aproveitavam dele, alguns patrões, empregavam o coitado, não pagava, só porque o coitado tinha uma deficiência mental, além da cegueira. São personagens que marcaram. E a Zona 7, história da Zona 7. Então, a história da Zona 7 e da cidade tem muito em comum, né? A principal via, o estádio, a UEM, sobra pouca coisa para o restante. Então, fica a dica para você também. Conhecer a história da cidade através do livro do Jeremias Poliquesi, Zona 7. É um desafio para você que é proponente da cultura, que gosta desse trabalho. Parabéns, mais uma vez, e muito obrigado pela sua participação. Então, com Jeremias Poliquesi, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. A CIDADE NO BRASIL